Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, assim, né? Pra quem leu o post lá que eu postei hoje ou ontem, não sei quando eu vou postar esse vídeo pra vocês. Eu entrei em uma escolinha, né, de X-Infinity e agora eu já comecei a jogar no mesmo dia que eu entrei, eu já peguei a conta e já comecei a jogar. E esse vídeo e todos os outros vídeos que eu postar pra vocês vão ser basicamente o meu progresso, né? Tudo que eu tô aprendendo desde o zero, porque realmente eu tô começando nesse jogo aqui desde o zero. Pode parecer um jogo simples porque tem bichinho fofinho e tudo mais, mas tem muita peculiaridade, tem muito jeitinho de aproveitar melhor as suas cartas ou de utilizar as cartas do adversário e tudo mais. E eu ainda não tô pegando isso muito bem, né? Enfim, esse vídeo agora eu vou fazer meio que uma seleção dos melhores momentos, né? Com a galera no Discord me ajudando. Queria já mandar um salve aí pra todo mundo da King of NFTs. Desculpa o WhatsApp, eu sempre esqueço meu WhatsApp, né? Não é mostrar pra vocês que eu entrei na escolinha e que agora eu sou foda, não. É justamente mostrar pra vocês e talvez daqui a alguns meses a gente ter um certo histórico, sabe? Ter a minha linha, a minha linha do tempo dentro do X-Infinity completamente traçada. Eu já tinha planos de entrar no X-Infinity de qualquer forma, né? Mas isso aqui é o que mais pesa na hora de entrar no X-Infinity. E graças a Deus eu consegui entrar aí na escolinha. E, de novo, agradecer a galera que me ajudou aí no Discord. Eu não lembro exatamente quem me ajudou no Discord, mas vocês podem mandar um salve aí nos comentários, e falar quem eram vocês. E é isso. Fiquem com o vídeo. Não é nada demais. Sou eu tomando surra de iniciantes. Caso você queira começar a aprender no X-Infinity também. Eu acho que é bom você ver os meus vídeos, porque você já vai ver o que eu tô errando e o que as pessoas recomendam pra quem tá começando também, né? Então, já é isso. Deixa o likezão no vídeo, comenta alguma coisa aí. É bem importante. Ajuda bastante no engajamento do canal. Vamos de areninha, então? Acho que eu vou tomar surra no começo, mas vamos lá. Não compensa deixar o peixe atrás da besta, não? Depende. É que esse peixe é mais suporte. A besta é com o dano. Ah, entendi. Então, meu DPS aqui, no caso, vai ser a besta. Geralmente, no meio, você coloca o boneco que gera energia, sabe? Entendi. O que tem energia é o peixe mesmo. Isso. Mas isso não te impede depois de você testar e ter o caído, entendeu? Sei, sei. Então, basicamente, sabendo aqui das cartinhas, comparando as cartas da besta e as do peixe, a besta tem mais potencial de DPS que o meu peixe, certo? Obviamente. Não, beleza. A sua besta é puro dano. Não, tranquilo, então. Ela é, tipo, ela é papel, né? Tipo, se qualquer um tiver backdoor, vai comer o cu da tua planta, da tua besta, e tem que usar ela o mais rápido possível, entendeu? Tipo, geralmente, o que a galera faz? Ela esquiva a primeira rodada, pega a carta com a besta, e na próxima, tu já maceta a planta do cara, entendeu? Pra dar o máximo DPS e tirar já a planta do cara do que ele. Então, basicamente, agora vai ser a minha primeira experiência mesmo, entrando no PVP, eu já vou entrar direto no PVP aqui com o Axe. Eu não sei bem o tempo que eu tenho dentro da partida pra ler as minhas cartas e saber o que fazer, né? Tipo, ah, porque eu ainda não vou saber de cor o que cada carta dos meus exes vão fazer, né? Mas eu tô dando uma lida aqui pra saber. Basicamente, a minha plantinha tem uma coisa que tem um shield aqui. Eu acho que eu vou fazer aquilo mesmo que o cara disse, porque cada coisinha da minha besta aqui tem um de energia, né? Vai consumir um de energia. Então, basicamente, não compense, talvez não compense tanto, né? Eu querer pegar um de energia ali, entendeu? Então, eu vou tentar fazer o full DPS ali na besta no segundo round, né? Tentar juntar os dois Nutcrackers aqui. E talvez esse de crítico aqui torcer pra gritar, quem sabe? E depois, eu acho que rola de eu jogar aqui com o peixe, esperar um turno também. Nesse turno que eu esperar, eu jogo com o peixe. E depois eu começo a tentar curar minha plantinha. Não sei se ela vai sobreviver até lá, né? Mas eu não sei, eu tenho que testar. Eu realmente vou ter que pegar esses dois primeiros dias aí, talvez até mais, pra fazer experimentos. E fazer o teste do que vai realmente funcionar mais aqui no jogo. Então, eu vou voltar lá pro Discord com a galera e vamos lá. Tá vendo aí, Galo? Eu acho que vou mandar, entende. Aí eu cliquei lá em Profile, né? Vem aqui em Aprovação. Aí tem isso aqui, ó. Eu já tenho um combo de Nutcracker. Desculpa, o autor. Beleza, ele já começou a retar na minha planta. Aí apareceu um monte aqui. Aí eu fui só trocando tudo e ganhei os tokens na minha carteira e foi isso. É, a minha planta não veio com nada interessante. Isso aqui foi o que eu uso, ó. Usa três da besta. Olha, já vem, é rapidinho. Usa custo zero. Isk e fish. E isso. Acho que dá certo isso aqui, hein? E o rapazinho que ganhou escolinha hoje? Eu mesmo. Ó, boa, garoto. Valeu, né? Beleza, a planta do cara foi. Você já plantaram o NFT no HFC? Uhum. Usa... Usa abóborazinha e passa. Acho que nem compensa querer jogar com a planta mesmo, não. Esperava vir em carta dos outros. Se tu não tivesse usado abóbora, ele tinha matado tua planta, tá ligado? Aham, eu vi, eu vi. Usa as duas... Ah, ah, usa... Espera aí, ó. Dei o snap da tua planta. Do peixe, né, não? É, desculpa. O peixe que usa é ser custo zero. Beleza, só isso? E passa, só, e passa. Beleza. Ó, você foi pra quatro de energia, tá vendo? Sim. Aí ele usou mais uma carta pra matar sua planta. Dá pra fazer um combo de nutcrack aqui, será? Usa três da besta de novo. É. Quanto vai ser a taxa, Galo? Usa... Eu esquipei, eu esquipei. Esse é o tal do mula. Oi? Esquipei, foi sem querer. Não me toquei, cara. Essa daí? Às vezes, fica essa aí. É, da nossa, velho. Foi muita burrada minha isso aqui agora. Foi burrada minha. Nossa, foi muita burrada minha. Isso aqui é réptil, não é? Não, é réptil, réptil. A besta tem vantagem contra ele, certo? Certo. Eu quero usar nem aí, né? Minha luta tem mais uma ali, só a cabeça. É isso. Só daqui não veio nada da besta. Pode usar as duas costumes, zero da... Usa T-snap. Isso. Usa isso. Usa... Peraí, peraí. Usa a boca... Não, não. Agora dá planta. Você vai usar a boquinha e a pimenta. A boquinha é isso aqui, certo? Isso. Tá, vamos roubar a energia do cara e cancelar. Isso da boca dele? Qual que é isso que eu dou a boca desse aqui? Só pra eu ficar sem... Ah, mas isso da boca dele é a mesma sua, que rouba a energia sua. Ah, entendi, entendi. Pode passar? Passa, né? Tá bom. Ele provavelmente vai roubar a sua energia, mas tudo bem. Você tá com 5 de energia aqui, né? Olha lá, ele roubou a sua energia, tá vendo? Uhum. Só que ele roubou menos. Você tá com mais energia que ele. Então agora provavelmente você mata... Pode usar 4 da besta. As 4 matam ou só 3? 4. Beleza. Usa... Uma abóbora. E... Vou passar, eu acho, não? Ou usa mais... É. É, passa. Aí. Aí, mata só... 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 Ai. Não, matou, matou assim, matou assim. Ô, 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 já, pelo menos escondeu lá. Sacanagem. É porque ele tá pegando mais de 15 doles, velho, de taxa. 3 matava, mas se ele tivesse subido a boca, ele não tinha matado, não. Usa 3 do B. Não sei. Então os 3 mesmo. É, pode usar as 3. É porque senão, talvez, vale a pena eu esperar. Qualquer ordem. Tá aí na Binance, W, Ethereum. As 3 dão o mesmo dano, então pode usar aqui. Hoje tá... Tá 60 doles. Você vai ficar com 5 de speed agora. 4. Desculpa, é. Usa uma do peixe só. Só essa já mata, né? Deixa eu pensar um negócio. Calma aí, rapidão. Ele não tem shield, não. Tem? Tem, tem, tem. Não sei se ele tem energia. Mas eu tô em primeiro, então mesmo se ele tiver shield, não adianta, porque ele vai morrer. Adianta, adianta. Usa essa flecha aí da sua besta. Tá. Passa? Porque se... Passa. Porque se não acertar o peixe dele, acerta a coisa atrás. Ah, ele abriu mão do... Entendi. O stun me faz errar a próxima, não é? A gente deixa... Usa, não. Usa custo zero. Isso. Usa essa aí. É. Isso. E essa daí. Esquipa e vai pro próximo, não? Será que dá? É. Passa. Acho que é melhor. Eu não sabia que o... Você tirou o stun, tá vendo? Aí agora você vai gerar energia. Sim. Se você tivesse feito o contrário, você não ia conseguir gerar essa energia, porque... Tá. Beleza. A senhora morreu, tá bom. Usa quatro aí reza. Usa quatro e reza. Usa... Três Nuts e a... E aquela primeira lá. Tá. Não dá pra usar cinco, né? Não. Né? Mas a gente tem um shieldzinho, eu acho que dá. O negócio é que se der essas quatro de seus dois, você só vai acertar duas. Entendi. Porque a primeira vai parar no stun. Aí essa acerta. Aí essa acerta. Aí te dá outro stun e você erra a próxima. Entendi. Usa as duas Nuts e a... Isso. A outra Nuts. Essa é a primeira. E a última. Isso. Seguindo o stun. Isso que me fez errar... A... Os golpes era o quê mesmo? Stun. Entendi. É... O chomp e o stick. Eles dão stun no seu boneco. Entendi. Ó, agora ele só tem um stun. Agora você vai acertar pelo menos... Nossa, podia tanto ter gritado, hein? Usa duas aí e é isso. Acabou. Só a Nuts. Só a Nuts. Passa. Acho que se ele tiver só duas cartas, tá bom. Mas se ele tiver só duas, dá pra tancar, hein? Tô recebendo um testo. Não tem um custo zero também. Clica nele, é rapidão? Não, não tem não. Não custo zero, não. Volta lá pro jogo. Uuuuh. Nossa, ele gritou ainda. Saganagem. Ó, mas você... Tá bom. Ai. Ganhou. Usa duas cartas e passa. Você já ganhou. A primeira carta que ele usar em ti, ele já perde. Ó. Delícia. Beleza. Beleza. Tem muita coisa pra ir pegando aqui ainda. É. Qual que é aquele outro status sem ser o stun que o bichinho... Que tem o mesmo efeito do stun? É o fear. Esse branquinho é o quê? É planta mesmo. É planta, planta. Tá caindo bastante. Planta e dois peixes. É só o que tem, né? É. Esquipa? Pera, pera. Todos os times praticamente tem planta mesmo. Às vezes são double planta, double aqua, geralmente. Tá. Esquipa. Às vezes é duas plantas, às vezes é três plantas, às vezes é três peixes. Não sei. Eu vou pegar três peixes, cara. Oi? Eu amo pegar três peixes. Você gosta? Eu amo pegar quando é dois peixes no começo e um peixe lá atrás. Que tu pensa aí, eu vou ganhar essa que passa. Aí o peixe lá de trás fala, não vai não. Usa abóbora aqui ou nada? Coloca abóbora. E comba a vesta. É, coloca abóbora. Usa duas nuts e essa vermelhinha, azulzinha aí. Pera, essa aqui ou essa aqui? Essa aí. Beleza. Usa T-snap lá da planta agora. Cadê? Oh, desculpa, desculpa. Do peixe. Ah, tá. Isso. T-snap e usa risco e piche. E passa. Beleza. Ah, tá bom, tá bom. Você matou a planta dele. Você, é, matou a planta. Não é possível, até quando esse cara não vai morrer. Mas ele matou também a sua, né? Mas tudo bem. É. Essa minha coisinha que dá esse raise damage é... É por conta do combo do... Ah, entendi. Ah, não, ó. O que dá raise damage é porque quando você usa duas nuts, uma compra a outra, sacou? Entendi, entendi. É... Que potenta. Usa de speed. Usa esse aí e passa. Só essa. Beleza. E passa. Se ele tiver quatro cartas, ele vai te matar. Não, só tem três, tá bom. Acho que agora eu fico bem mais rápido. Se eu não morri, né? Morre não, morre não. Usa até o snap, né? Uhum. Tem que ser essa, eu acho, né? Ou essa. Entre 40, usa essas duas flechas aí. As duas mesmo? É. Vambora. É, dá pra ter matado usando só uma, mas tudo bem. Fala que o peixinho morreu. Só ficou ruim porque agora... Ó, tá vendo? É isso que eu falo. Ah, não. Tô com o ponto de usar duas. Usa quatro cartas aí e reza. Usa as nuts e tudo. E o Sinister? Pode ser. Vai dar acerto. Confio. Não vai. Se ele tiver quatro cartas, ele já matou teu réptil. Por conta do shieldzinho que dá. 140. Ah, não matou não, hein? Pois é. Não. Shieldzinho salva. Olha aí. As nutsinhas tá um fogo agora, ó. Aí vai e não mata o bicho, tá ligado? Acho que não mata. Não. Nossa, não é possível. Eu tava vendo isso aí. Parece que a minha bênção não tá dando muito dano. Sacanagem, sacanagem. Cara, peraí. Tem back door. Só skipa, né? Acho que não compensa tacar... É, só skipa. Ah, é o peixinho de back door? Tem. Usa... Ter snap, dois skifish e a swift. E isso? Não usa a de buff, não? Não, não, não. Isso, isso. E a pimenta. Se prepara porque você pode dizer adeus pra sua besta agora. É, eu tô imaginando. Não disse, não. Tá, sei. Peraí, ele não usou o peixe dele pra acompanhar a mim, não? Não. Tá bom. Próximo turno, sua besta mata essa planta. Se a sua planta não gritar, é claro. Não é que a planta grita. Eu tô do jeito que eu acho que minha planta vai gritar mais que a besta. Usa... Compensa usar o franguinho, isso. Usa duas da besta. Porque duas, porque ele pode subir o shield e aí você mama no shield. Uhum. E a abóbora. Beleza. Que paz. É. 121zão. 121zão. Você precisa usar só uma? Aí você usou essa do frango, ó. Se você não tivesse usado aquela carta de piso zero, ele ia bater no seu peixe agora. Direto. Ele ia ignorar a sua planta e ir direto no seu peixe. Ele fez isso... Eu... Pera. Eu sei que ele dá backdoor, mas qual que é a condição pra ele dar o backdoor? O seu bicho não tem que usar nenhuma carta. Ele bate no bicho... Entendi. Então, se o meu bicho não der o... Entendi. Ele ataca no bicho que não atacou. Isso. Passa. Entendi. Peraí, deixa eu só ver o que isso aqui faz que eu nunca usei atar. Dá dano. Muito. É, dá muito dano. Ó, agora ele bateu. Como você não usou em nenhum... Carta com nenhum... Uhum. Tá. Usa... Usa ter slap e... Usa essas duas aí. Pode usar. Pode usar as quatro. Ele usou a... A caldinha, será? Ah. De toda forma ele vai ser mais rápido que... Ah. Só três matavam. Mas tá bom. Nunca dá pra saber, né, velho? Morrendo tá bom. O bicho morrendo tá bom. Quer dizer... Minha besta não crita, né? Tem que lembrar. Surpreendido, motherfucker. Coloca. Olha! Aí. Só pra calar minha boca. Nossa. É muito ruim isso aí, cara. Ai, ai. Usa as três aí e passa, velho. Deu muito ruim porque ele vai vir em você com quatro cartas agora de novo. Torcer pro shieldzinho aguentar e mais bater nele. Hum, tá. Será que ele tem cinco shield? É... Ele tem stun. Não, esse bicho aí é um infinito de shield. Esse stun dele é diferente, viu? Só faz. Como que é? Esse aí é só quando ele ataca. Isso, só quando ele ataca. Ah, entendi. Nossa, só ele ataca de shield, né? Mano. Tá bom, tá bom. Significa que ele não vai bater nada. Tomara, né? Nossa, vai bater sim porque ele vai bater embaixo do shield. Tomara. Hum. Tá, você vai usar três cartas e só duas vão funcionar. Usa a flecha... Pode usar as três aí, corre. Não, usa a Nutt primeiro e as duas outras. A Nutt primeiro. Porque a Nutt... Ah, porque a Nutt não vai... É verdade. Eu confio. Você confia? Eu acho que vai dar um crítico agora, hein? Eu confio. Ixi, 214 de shield. Porra, 500 de vida. É, família. Vai lá, crítico. Ah, vou lá o crítico. Você vê o crítico. O cara usou duas cartas, pô. Ele deu 300 de shield. Não é, mano? Usa as duas flechas. Passa. Será que não era melhor usar... Ah, não. A Nutt, parece que é por conta do combo lá, é. Não, a Nutt só é isso. É porque eu olhei aqui por conta do shield, que é um pouquinho a mais, mas eu esqueci do combo dela. Nossa, olha isso aqui, mano. Duas carteiras e sobe 200. Eu acho que o jeito é desacreditar. Nossa, sorte. Eu acho que o jeito é desacreditar. Agora acabou, eu acho, será? Duas Nutt? As duas Nutt. Usa as duas Nutt. Acabou? Será? Acabou, acabou. Meu Deus, 296, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele não bateu nadinha, não. Pelo menos isso. É um crítico aí, bicho. A Nutt vai dar bastante dano. Gema? Meu Deus. Usa as duas primeiras aí, as duas sinistres. Pera, isso aqui. Isso. Você tá confiando no crítico. A Nutt dá mais shield. Ah, não, pode ser, pode ser. Usa essas duas aí, mano. As duas sinistres. Que tal uma e três Nutt por conta do shield? Você não tem mana, porra. Ah, é verdade, desculpa. Esqueci desse detalhe. Bora, família, eu confio. Hum, é. Ai. Opa. Meu Deus. Opa. Opa. Meu Deus. É que nada. Mano. Essas partidas aqui tá mais emocionante que Copa do Mundo, cara. Tá? Então, é... Eu fui terminar aqui, eu acabei de terminar, né? De finalizar a gravação, a edição da gravação. Tinha mais meia hora, no mínimo, de vídeo aqui pra editar. E eu sei que ninguém vai ver uma hora de vídeo e assim, tudo mais, né? Então, eu deixei ali as melhores partidas, né? As partidas que mais teve algum tipo de aprendizado, coisa do tipo. Ainda tiveram algumas partidas muito boas, mas que, querendo ou não, eu tive que tirar elas. Porque muito, muito tempo de vídeo assim, as pessoas com certeza não vão vir, né? Bom, eu tentei deixar a ediçãozinha bem agradável, bem divertidinha, sabe? Pra quem quiser ver, justamente por conta do tempo do vídeo. Mas eu não garanto que eu vou conseguir fazer isso em todo vídeo que eu postar. Até porque, se eu for ter que fazer vídeo de PVU, de outros jogos e de X-Infinity, Eu não vou ter muito tempo, né? Pra gastar com a edição, até porque tem minha faculdade aí também, né? Blá, blá, blá. Enfim, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o likezão. E são onze e meia da noite. E eu estou indo... Estou terminando o vídeo agora, sabe? Então, eu tenho que dormir daqui a pouco. E talvez amanhã cedo eu vou acordar e já vou gravar mais vídeo do X também. Porque, querendo ou não, eu tenho que farmar isso aqui diariamente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Espero que vocês tenham gostado do meu comecinho aí no X. Vocês podem ver que tem muita coisa pra aprender ainda. E, inclusive, enquanto eu estou vendo o vídeo aqui, eu consigo revisar algumas coisas, né? O que é muito bom. Mas é isso, gente. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de comentar alguma coisa aí. Porque isso aqui me dá muito trabalho, viu? Realmente dá um trabalhinho considerável editar o vídeo assim. Colocar os efeitinhos. Vou tentar postar uma preview ali pra vocês. E é isso. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Deixa o like, pelo amor de Deus.